Lá ensina até o jeito, crucificando e degolando os cristãos, todos aqueles, mesmo não sendo cristão ou sendo cristão. Não aceitou o Islã, é considerado infiel. Tem algum tipo de idolatria, é considerado então fiel. E para eles nós somos idólatas, porque aceitamos Jesus como Deus e cremos na trindade. E o judaísmo? O judaísmo, como não aceitaram Jesus, não acredito que Jesus veio, então eles não aceitam que nós sejamos filhos de Deus, de jeito nenhum. E quando nós falamos em trindade, então para eles nós estamos falando em três deuses, e não adianta querer consertar, eles não aceitam. Então para eles nós somos idólatas. Então veja só, o Islã com esse falso Deus, Alá, que não é o nosso Deus, e o judaísmo que tem um Deus verdadeiro, o mesmo Deus nosso como Deus, mas eles não se chegam a eles, não são salvos, porque para chegar a eles através de Jesus, todas essas duas religiões aí, o judaísmo e o islamismo, nos veem como idólatras, tanto por termos Jesus como Deus, como por aceitarmos a doutrina da trindade. Então a nossa lição é a lição número 3, que é o assunto, a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. O texto-alvo está em Mateus 28, 19, que diz, Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então talvez esse seja o versículo mais claro, bem simples de entender, e qualquer pessoa pode entender que existe trindade com esse versículo. Veja só. Então Jesus está aqui falando sobre a grande comissão, que está registrada aí, está registrada nos Evangelhos. A grande comissão é Jesus enviando, enviando quem? Todos os seus discípulos, tanto aqueles que estavam ali, como os que viriam depois. que somos nós hoje. Então a ordem é para nós hoje. Então ele diz que nós temos que ir. Para onde? Para o mundo inteiro. E pregar o Evangelho. Para quem? Para todas as criaturas. Todas as pessoas devem ouvir o Evangelho. Não deve ficar ninguém sem ouvir o Evangelho. E ele vai nos ajudar? Sim, ele promete. Promete que ele vai nos capacitar com sinais, prodígios e maravilhas. Aí nós vamos poder expulsar demônios, curar os enfermos. Isso está aí. É comissão. E ele diz para os discípulos, vocês vão ficar em Jerusalém. Não sai agora não, não vai sair pregando agora não. Vocês vão ficar em Jerusalém. Porque vocês precisam receber um revestimento de poder para vocês fazerem a minha tarefa. Para evangelizar o mundo. Então vocês fiquem em Jerusalém. Até quando? Até que vocês recebam do alto. Vocês vão receber o batismo no Espírito Santo. Depois vocês saibam pregando o Evangelho. Por isso que tem aí tanta denominação, tanto problema. Tantas pessoas que abrem igreja e ficam aí 50 anos para ganhar 100 almas, 200 almas. Por quê? Porque não fizeram corretamente. Não obedecem Jesus. Por isso que tem esse monte de denominação. Não obedecem. A ordem é. Não saiam até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não saiam para o Evangelho antes de serem batizados no Espírito Santo. E aí um dos sinais está lá. Marcos 16. O que? Falarão novas línguas. É o resultado de quê? Do batismo no Espírito Santo. Aí a capacitação vem. O batismo no Espírito Santo. Vem dons. Está aí incluído o dom de curar. Que é importantíssimo no Evangelho. Jesus passava metade do seu tempo fazendo milagres, curando as pessoas. Evangelho é isso. Não é só palavra. Evangelho é a palavra de Deus sendo pregada e os sinais acontecendo, comprovando. Olha lá. Marcos diz que eles saíram e Deus confirmava a pregação deles com sinais prodígios maravilhosos. É confirmado com sinais prodígios maravilhosos. É o Evangelho legítimo, verdadeiro. Agora tem muito Evangelho para ele ser pregado por toda parte. Jesus foi confirmado. Pedro diz. Jesus, confirmado por Deus entre vós. Com sinais prodígios maravilhosos. Paulo diz. O meu apostolado foi confirmado entre vocês. Com o quê? Com sinais prodígios maravilhosos. Ministério de Pedro. Provado com o quê? Sinais prodígios maravilhosos. Filipe. Sinais prodígios maravilhosos. Estevam. Sinais prodígios maravilhosos. Este é o legítimo Evangelho. Que infelizmente foi deixado de ser pregado. Por quê? Porque o amor às coisas materiais e ao dinheiro sobressaiu-se. Foi maior do que o amor por Deus. O amor pelas pessoas. E aí os dons desapareceram. Agora o intelectualismo também está fazendo isso. As pessoas crescem conhecimento, sabem muito intelectualmente, mas decresceram espiritualmente. Olha só. Então aí, dinheiro, intelectualismo, posição social, política. Tudo isso tira divertimento, ocupação com outras coisas. Tira o poder. Afasta o Espírito Santo. Entristece o Espírito Santo. Então cuidado. Não supervalorize as coisas em detrimento das coisas espirituais. A Bíblia diz pensar nas coisas que são de cima. Buscar as coisas que são de cima. As coisas mais importantes são as espirituais. Então aqui está dizendo bem claro. Então você vai e prega o Evangelho. As pessoas vão ouvir. Aí a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 o quê? Que eles vão estar predestinados à salvação agora. Depois de quê? Depois de ouvir a pregação do Evangelho. O que é que está escrito? Eles vão aceitar por quê? Por causa da loucura da pregação. Vão ouvir a palavra de Deus. Então depois que eles ouvirem. Ele está em Efésios 1. Depois que ouvirem. E tendo nela crido. Tendo crido nessa palavra. Aí eles vão receber o quê? O selo do Espírito Santo. Não é o batismo do Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo. Fazer parte do corpo de Cristo. Agora estão salvos. Então. Agora estão predestinados à salvação. Que predestinação é essa? O navio está indo para o céu. O capitão é Jesus. Tem uma tripulação. Que são os crentes. E eles vão julgando rede no mar. O mar são as pessoas. E aí. Quem vai entrando no navio. São aqueles que vão aceitar Jesus. O destino do navio é o céu. Está indo para o céu. Está indo para a vida eterna. Morar na Nova Jerusalém. Agora. Durante a viagem. Você se quiser descer do navio. Você pode. Alguns também são expulsos do navio. Durante a viagem. Alguns. Fazem coisas erradas. E acabam perdendo a viagem. Sendo retirados do navio. Então. O destino é esse. É predestinado já. Vai para o céu. Vai para a vida eterna. Vai estar para sempre. Na Nova Jerusalém com Deus. É o destino do navio. Agora você. Deve permanecer no navio. Deve permanecer. Confiando no capitão do navio. Que é Jesus. Senão você não chega. Ao destino. Você perde a sua predestinação. Então a fórmula aí. A forma de batizar as águas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você pode ver que o apóstolo Paulo. Quando chegou em Éfeso. Tinha lá dez irmãos. E ele perguntou. Vocês foram batizados no Espírito Santo. Quando creram. Ele disse. Não. Nem eu vim falar sobre o Espírito Santo. Que batismo então vocês foram batizados. Olha. Fomos batizados. Batismo de João. E ele. O que que Paulo fez? Batizou eles de novo. Porque ele diz. Olha. João o batizou para arrependimento. Contexto que o crente. Na hora que aceita Jesus. Ele já se arrepende. Não é para batizar para arrependimento. Agora o batismo é o batismo cristão. Agora é o batismo. Em que ele vai fazer um compromisso. De estar morrendo. Para a sua vida velha. E começando uma vida nova. Ele está morrendo com Cristo. Na cruz. E ressuscitando para uma vida nova. Assim como Jesus morreu e ressuscitou. Então é um compromisso. O batismo nas águas. É uma morte. E agora tudo se faz novo. É uma vida nova. Compromisso público. Diante das pessoas. Que você está começando uma vida nova. Então Paulo batizou-os de novo. Ainda foi. Então batizado nas águas. Então agora. Nós entendemos. Olha. Batismo. É em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. É o batismo cristão. Então tem gente aí. Que fala. Não. Eu bati só. É porque. Em nome de Jesus. Sim. A autoridade para batizar. É de Jesus. Quem mandou batizar desse jeito. Foi Jesus mesmo. Então você vai em nome de Jesus mesmo. Agora. O jeito. As palavras. Estão aqui. Batizando-as. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Olha. Jesus mandou batizar sim. Então nós obedecemos a Jesus. Então veja só que a doutrina da trindade. Olha. Jesus já falou sobre ela. Quando Jesus foi batizado nas águas. O que aconteceu? A voz do céu disse. Esse é meu filho amado. Quem disse meu filho? Quem é? Pai. Quem estava na água? Jesus. É o filho. E o Espírito Santo. Desceu. De forma corpórea sobre ele. O que é? O Espírito Santo. Então Pai, Filho e Espírito Santo. Estão ali presentes. No batismo de Jesus. Então. É simples. A doutrina da trindade. Está na Bíblia. Por toda parte. No Antigo Testamento. No Novo Testamento. Mas é muita coisa sobre trindade lá. Só não tem a palavra trindade. Assim como não tem a palavra avivamento. Ah, mas tem lá. Viva tua alma no meio dos anos. Não. Não tem avivamento. O avivamento nós conhecemos hoje o que é. Todos cheios do Espírito Santo. Com dons espirituais. Ganhando almas. Isso é avivamento. Lá. Então você não vai achar na Bíblia. Essa palavra avivamento. Mas tem avivamento? Tem. Podemos buscar avivamento? Podemos. Então não é porque tem a palavra ou não tem a palavra. Existe a doutrina. Apenas nós vamos colocar uma palavra. Para indicar essa doutrina. Que já existe na Bíblia. A verdade prática. Cremos em um só Deus. Eternamente subsistente em três pessoas distintas. O Pai, que é Deus. O Filho, que é Deus. E o Espírito Santo, que é Deus. Aí ó. Iguais em substância, glória, poder e majestade. Não tem jeito como separar aí o Pai do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós estudamos a trindade, não quer dizer que nós estamos separando as três pessoas. Quer dizer que nós estamos estudando como é que Deus age. Como é que Deus é. Como é que Deus faz as coisas. Como é que Deus se manifesta a nós. É uma maneira de estudar sobre Deus. Mas nós não vamos separar aí as pessoas de Deus. Você não vai falar glória a Deus. Quer dizer que você deu glória a Deus Pai. Deus Filho não. Deus Espírito Santo não. Fica aí que eu vou dar glória só para o Pai agora. Então, quando você fala glória a Deus, você está dando glória. Aí pá, Filho e Espírito Santo. A leitura do Bíblio em classe está aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao versículo 6. E 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Vamos ler. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Depois, 2 Coríntios 13, 13. É a benção apostólica. Está aí a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Chega com voz todos. Amém. Então, é interessante a oração. Mais lugares aí onde está a trindade. Então, em 1 Coríntios aqui, fala sobre os dons. Então, tem os dons do Pai, os dons do Filho, os dons do Espírito Santo. Bem claros aí. Quais são os dons do Pai? Então, existe lá. Socorros, governos. São várias coisas. Quais são os dons do Filho? Efésios capítulo 4, versículo 11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São cinco sentidos do corpo humano? São cinco ministérios do corpo de Cristo na Terra, que é a igreja. Quem dirige o corpo? Cinco ministérios. Pelo menos deveria ser. O problema é que nós pegamos a Bíblia e torcemos para o outro lado. Mas esses cinco ministérios devem estar presentes na igreja. Aí a igreja funciona corretamente, do jeito que Deus quer. Então, Jesus pega o quê? Homens? Cinco homens. Coloca lá na igreja. Está aqui. Este aqui é o apóstolo. Este aqui é o profeta. Este aqui é o evangelista. Este aqui é o pastor. Este aqui é o mestre. Deveria ser assim. Em todas as congregações, deveriam ter cinco pessoas que estão ali a serviço de Jesus. Jesus colocou ali. Aí o trabalho cresce, desenfoca. É uma maravilha. Mas, infelizmente, nós temos uma pessoa que mexe com dinheiro e ele acha que tem que governar tudo sozinho. Mas não é assim na Bíblia. Então, temos os dons do Pai, os dons do Filho e temos aí os dons do Espírito Santo. São nove dons do Espírito Santo. São o quê? Capacitações para o ministério. E para os crentes todos também. Capacitações para que o evangelho seja pregado. Marcos 16 fala dos sinais que acompanham os crentes. E esses sinais aí são capacitações do Espírito Santo. Então, todo aquele que é chamado realmente por Jesus, que é o ministério dado por Jesus, ele vai ser capacitado pelo Espírito Santo com os dons. Você quer saber se o ministério foi aprovado por Deus? Simples. Quem é que aprova? Deus. É sobrenatural isso. Não é natural. Então, nós temos pessoas dirigindo a igreja, mas pessoas que estão lá naturalmente, que foram escolhidas naturalmente. Não por Deus. Quando é Deus, ele confirma. Ele diz, eu estou escolhendo. E eu estou aqui chancelando, carimbando, olha aqui. O ministério dele está aqui. Eu estou presente. Isso que tem na Bíblia, é assim. Não é chamada humana. Não é ministério humano. Quem comprova é Deus. É sobrenatural. Por isso que tem o batismo nas águas. Quer dizer alguma coisa? A pessoa batizou nas águas. Pode ser que ele não tenha se convertido. Aí batizou nas águas. Mas o batismo no Espírito Santo. Aí não tem jeito de ele fabricar. Aí é sobrenatural. Aí Jesus batiza. Confirmando realmente a fé dele. Olha, é sobrenatural. Olha, é bom.